Você não sabe quanta coisa eu faria Além do que já fiz Você não sabe até onde eu chegaria Pra te fazer feliz Eu chegaria onde só chegam os pensamentos Encontraria uma palavra que não existe Pra te dizer esse meu verso quase triste Como é grande o meu amor Você não sabe que os anseios do seu coração São muito mais pra mim Do que as razões que eu tenha pra dizer que não E eu sempre digo sim E ainda que a realidade me limite A fantasia dos meus sonhos me permite Que eu faça mais do que as loucuras que já fiz Pra te fazer feliz Você só sabe Que eu te amo tanto Mas na verdade meu amor não sabe o quanto E se soubesse Iria compreender Razões que só quem ama assim Pode entender Você não sabe quanta coisa eu faria Por um sorriso seu Você não sabe até onde chegaria Amor igual ao meu Amor igual ao meu Mas se preciso for eu faço muito mais Mesmo que eu sofra ainda assim Eu sou capaz De muito mais Do que as loucuras que já fiz Pra te fazer feliz Estou cumprindo Mas se preciso for, eu faço muito mais Mesmo que eu sofra, ainda assim eu sou capaz De muito mais Do que as loucuras que já fiz Pra te fazer Feliz Feliz